Música É o meu grande prazer para me dar o primeiro Mesa Redonda de hoje O título de mesa é o gerenciamento de organizações internacionais na educação matemática E a verdade nós temos organizado essa mesa como uma oportunidade para conversar com duas pessoas Que tem um envolvimento interessante, prolongo e forte com essas organizações Então eu preparei algumas questões para iniciar essa conversa junto com o Alessandro Ribeiro E dependendo do tempo, talvez você vai ter oportunidade também para pedir algumas questões Sobre em particular a organização ICME, International Commission for Mathematical Instruction Primeiramente eu gostaria de apresentar o professor Dr. Jaime Cavallo e Silva Que é doutor em matemática pura pela Universidade Paris 7 de Coimbra Ele atualmente trabalha no departamento de matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologias Da Universidade de Coimbra, Portugal E para hoje eu acho que é a informação mais importante que você tem que saber sobre Jaime E que ele é secretário-geral do International Commission on Mathematical Instruction Para esse triênio Bom, no meu outro lado, tem uma pessoa que é um pouco difícil saber como introduzir Porque você já sabe onde ele atua Você já sabe muito bem sobre as contribuições dele para a área Então, se ele me permite, eu vou emprestar uma metáfora dele Fazer um pequeno abuso com uma metáfora de Uberatã Eu estava em uma congresso na Dinamarca, eu acho que foi em 2004 Quando ele falou sobre, ele usou a metáfora de É o corpo de conhecimento como um corpo humano Que tem como sua espina do sal a matemática Como tudo seu beleza Mas que às vezes o ação dessa corpo sustentada para alguma coisa tão bonita Fica envolvido em ações muito feias E eu fiquei pensando sobre o nosso próprio campo de educação matemática Tem momentos também que nós sentimos que o nosso campo não é tão positivo como poderia ser Mas eu acho que quando nós Ok, dá para nós tudo esperança E sabendo como coração Nós temos, especialmente aqui no Brasil O coração do campo de educação matemática E é um coração que bate com dignidade Com ética Com generosidade Com coragem E é esse coração e o Uberatã Bom, como eu falei Essa pretensão é para ter uma conversa mesmo Mas como já minha visitante Nós gostaria de dar a primeira palavra para ele Então a primeira questão que nós gostaria Suas reflexões E se você pode falar um pouco A partir de suas experiências Como você percebe o papel das organizações internacionais No intercâmbio entre diferentes países No campo de pesquisa em educação matemática Primeiro que tudo Bom dia a todos Obrigado pelo convite É com muito prazer que estou aqui Relativamente ao ICMI Eu penso que ICMI É um nome que talvez não diga muito Às pessoas E quando o nome A tradução direta para o português É Comissão Internacional de Instrução Matemática Enfim, é uma terminologia antiga Que hoje já não é usada E o nome mantém-se por razões históricas E porquê? Porque existe uma longa tradição A este nível De juntar matemáticos E todas as outras pessoas Preocupadas com a educação matemática Claro que há 100 anos atrás Quando o ICMI foi fundado Não havia carreira de educação matemática Como há agora Mas a preocupação é essa De tentar juntar as experiências De todos os países De modo a que possa ser útil A toda a gente Há uma preocupação extrema do ICMI De envolver pessoas de todas as regiões do mundo Todos os continentes Ter sempre um equilíbrio De diferentes experiências O ICMI acredita que o confronto De diferentes experiências Poderá trazer algo de positivo É esta a ideia básica Eu acho que o Jaime explicou muito bem O que o ICMI faz É essa reunião de pessoas Que vem de vários países E dá um panorama geral Do que se passa nesse mundo Ele não entrou Mas espero que se não aguente É um... Quando a gente fala em gerenciamento De uma organização assim O componente... A intenção é uma É uma organização para fazer isso Botar junto E discutir problemas comuns Em todo o mundo Mas aí entra No gerenciamento Entra a questão política Muito forte E ele acaba sendo Um braço De Algumas ideias Que Querem ser levadas ali Então a própria composição do ICMI As representações, etc Obedece muito A A um quadro político Muito difícil E aí Nesse quadro político É que a gente Começa a perceber Algumas dificuldades Que pelo menos Na minha experiência Quando eu fui vice-presidente Do ICMI Durante a gestão O presidente Era o Hassel Wittner Em primeiro lugar A ideia de que É um É uma organização Afiliada ao IMO Que é a União Matemática Internacional Então a prioridade Para o ICMI É que seja Aceito Pelos matemáticos E se a gente olhar O quadro de presidentes Do ICMI São matemáticos Muito bons E muito comprometidos Também com a educação Mas basicamente Parte daí E depois começou A ter uma mudança Reconhecendo Isso A mudança Eu acho que O Raimann Basso Foi muito importante A Michelle Artig Foi decisiva Nessa mudança Reconhecer Que o sujeito Adquire um status De educador matemático Como educador matemático E não simplesmente Porque ele é aceito Pelos colegas Matemáticos Como alguém Interessado Em educação E eu acho que Essa é uma mudança Muito Forte Que quando se fala Em gerenciamento Acaba sendo importante Eu não sei O que o Jaime Teria A comentar Sobre esse Meu comentário Tenho toda a razão Há Tem havido Uma grande evolução Ao longo dos tempos Primeiro A organização Internacional Mais antiga Na área da matemática É o ICMI Não é IMO A União Matemática Internacional Só foi criada Muito mais tarde Há 50 anos Mais tarde Mais ou menos O ICMI Começou Com a preocupação Com a situação Da educação matemática Com o ensino Da matemática No secundário Não satisfazia Os professores Do ensino superior Aquela história De que os alunos Chegam As universidades Têm a devida preparação Há 100 anos atrás Era a mesma coisa E os matemáticos Tentaram ver Mas temos aqui um problema Vamos tentar resolvê-lo Talvez É uma ideia Enfim Inocente Vamos ver De todos os currículos De matemática De todos os países Do mundo Qual será o melhor Escolhemos todos o melhor E ficaremos no paraíso Claro que Não funcionou Porque se tivesse funcionado Já não teríamos problemas Na educação matemática Mas O ICMI Trabalhou muito Recolheu Programas Orientações escolares Formação de professores Recolheu Toda uma série De dados Sobre muitos países Publicou volumes Atrás de volumes E no fim Não tirou nenhuma conclusão Porque Não é assim tão fácil Não é só Pegar na documentação De todos os países Do mundo Ou dos países Que na altura Estavam envolvidos No ICMI Que ainda eram Um número razoável De países E dizer Agora vamos escolher o melhor As pessoas ficaram Com toda aquela documentação E não aconteceu nada Mas a preocupação Manteve-se A revista Lancelma Matemática Que ainda hoje Está ligada ao ICMI Continuou a publicar Documentos Para contribuir Para essa Compreensão Claro que hoje Estamos muito diferentes O Biratai fez bem Referir a Michel Artig A Michel Artig Foi a primeira pessoa Da educação matemática A presidir o ICMI Antes disso Tinham sido Essencialmente Matemáticos Claro tudo matemáticos Preocupados com educação Mas não Uma pessoa De raiz Da educação matemática Como A Michel Artig E agora temos outro O Bill Barton Também é uma pessoa Da educação matemática E quem será o próximo Não é muito preocupante Agora tornou-se natural Portanto pode ser um matemático Preocupado com educação Como um educador matemático Ou como aliás Um professor prestigiado Agora já não é problema Deixou de ser problema Mas há uma questão Política de fundo Que é Eu não diria tanto A aceitação dos matemáticos Aceitação plena dos matemáticos Do campo de educação matemática Já passamos isso É Os matemáticos Querem a colaboração Dos educadores matemáticos Para tentar melhorar Tentar melhorar Não temos a ilusão De que há um currículo ideal De que há a resposta ideal Mas o confronto de ideias E a evolução Das contribuições E o cada vez maior Número E maior qualidade De participação Claro que não é possível Ter toda a agenda De todo mundo A participar ao mesmo tempo Mas cada vez Há mais canais Eu diria Que houve uma alteração Muito grande Muito importante Do ICMI Que foi o ICMI Passar a eleger Os seus próprios dirigentes Antes era na Assembleia Da União Matemática Internacional Que eram eleitos Os dirigentes Do ICMI Formalmente Uma subcomissão Da União Matemática Internacional Agora não Claro que há Colaboração Há Dois lugares Na comissão Institutiva do ICMI Reservados Para representantes Da União Matemática Internacional Em todas as reuniões Em que eu participei Nestes anos Esteve sempre Alguém Da União Matemática Internacional E com frequência Representantes Do ICMI Foram convidados Para as reuniões Da União Matemática Internacional E a questão política é Todos temos de colaborar Não podemos excluir A experiência De ninguém Claro que nem toda a gente Concorda com isso Tudo bem Isso há Divergência de opiniões Mas neste momento A corrente dominante A corrente dominante Que eu apoio entusiasticamente É a colaboração Cada um tem que dar o seu melhor E tentar ter critérios De exigência Cada vez maiores Bom Mais coisas Eu falo depois Na nossa ver As ações atuais De ICMI Que provavelmente A maioria de pessoas São Conhecem E são As study conferences E primeiro Talvez vocês Poderem falar um pouco Sobre Como são decididos Esses temas De study conferences E qual é o papel deles No desenvolvimento Do trabalho de comissão Efectivamente tem razão É o trabalho mais Substancial Do ICMI Para a comunidade É a produção De studies ICMI studies Que começam com ICMI conferences Que depois dão origem A esse livro final A produção de um livro Demora 3, 4 anos E começa Na comissão executiva Do ICMI Pela escolha do tema Os temas São sugeridos Por qualquer pessoa Se vocês têm A ideia De um tema Que fosse Importante Abordar Num próximo estudo Então é só Elaborar uma proposta Com boa Fundamentação E enviar Para a comissão Institutiva do ICMI Em particular Para o secretário-geral Do ICMI Que mantém o registro De todas essas propostas É decidido um tema Como foi Por exemplo O do Ensino da estatística E é escolhida Uma comissão De programa internacional Mais uma vez Uma comissão Tão abrangente Quanto possível Tendo pessoas Dos cinco continentes De diferentes tipos De formações Pessoas que às vezes Nunca trabalharam Em conjunto Mas que Têm uma contribuição Importante a dar Lançam um documento De discussão Que é distribuído Largamente A nível internacional Ainda não tem sido Feita a tradução Para diferentes línguas Desse documento Mas é uma questão O problema da língua O obstáculo Que é Muita gente Não entender o inglês É uma questão Em que nós estamos A tentar trabalhar Este documento De discussão É lançado para todo o mundo Para as pessoas Poderem reagir E propor contribuições Que depois São selecionadas E convidadas A ser apresentadas Na study conference Em setembro Aqui no Brasil Vai haver Uma study conference Do estudo Número 21 Sobre a linguagem E a matemática O da estatística A study conference Foi no México Com essa study conference O comitê De programa O comitê científico Tenta delinear O que será o livro E encomendar Os textos Desse livro No fim Há um livro Que é publicado Que talvez Não tenha O impacto Que o ICMI gostaria Então O próximo estudo A ser publicado Em livro Que é do ensino Da estatística Vai ser lançado Com muito barulho No CIEM Agora no Recife Vai ser a primeira Atuação mais mediática Do ICMI Tentando ter Um executive summary Como é que eu traduzo isso? Um sumário executivo Pronto Um sumário Como reduzir 500 páginas a 3 Para pessoas Não têm tempo De ler 500 páginas A ideia é essa Está tudo Em 3 páginas Mas há muita coisa Interessante Que se pode dizer Em 3 páginas E pertence Que sejam coisas Com impacto E também foi feito Um press release Uma nota Para a imprensa E em Pelo menos Em inglês Espanhol E português Para Ser distribuída Por os órgãos De comunicação Mais ligados Às questões Da ciência E da educação Que diz Essencialmente O que eu posso Resumir Numa frase O ensino Da estatística É cada vez Mais importante No mundo de hoje Todos têm Que aprender Estatística Temos problemas Ao nível Da formação De professores Que não estão Devidamente preparados E não se sentem À vontade Logo temos Que investir Na formação De professores São coisas Importantes Que se podem Dizer E além Do estudo Científico Que tem Muitos exemplos E muitas Discussões Problemas Conquistas Dificuldades Há esta ideia Importante É preciso Investir mais Neste caso No ensino Da estatística É importante Todos precisam E tentar Que o ICMI Por um lado Consiga influenciar Mas também Cada pessoa Na sua instituição Tenha um documento Que possa usar Nas discussões É muito difícil Falar com Políticos Reitores Administradores Diretores Que têm Pouco tempo Sumário Executivo Ajuda E que De matemática Normalmente Não percebem nada E se calhar Até odeiam Matemática Ora Nós temos Uma missão Muito importante Não é só Ensinar Matemática Melhor Mas é Conseguir Que todos Tenham Acesso À matemática Básica Essencial Do século 21 Que não É a mesma De há 100 anos Atrás E não É a mesma Ideidade Média Exatamente Qual é a matemática Básica Essencial É discutível Discutimos Mas Essa ideia Tem que passar Todos Têm Direito Faz parte De um Dos direitos Dos cidadãos Do século 21 Ter A matemática Básica À sua disposição Como Framenta Independentemente Do que Está A fazer Então Nós no ICMI Estamos a Tentar Que Os estudos As conclusões Dos estudos Tenham o maior Impacto Possível E a partir Deste estudo O estudo 18 Sobre o ensino Da estatística Seguir Sobre a Demonstração Em matemática É o estudo 19 Depois Há o estudo 20 Que estão Em produção Que é Sobre As aplicações Na sala De aula E na indústria As aplicações Da matemática Depois Há o estudo 21 Da linguagem E o estudo 22 Ainda não foi tomada A decisão Definitiva Mas provavelmente Será a matemática No ensino primário E haverá Muitos outros estudos Cada um Que leva 3, 4 anos A produzir Que Seja um documento Não só Para os especialistas Seja não só Um livro De 500 páginas Para os especialistas Mas Possa Chegar O mais longe Possível Eu acho que essa é uma das características Podemos chamar O novo ICME Porque o ICME É uma organização muito antiga Foi fundada em 1908 E era Antes da guerra Da segunda guerra O ICME Era muito Bem restrito Aqueles países centrais Então quando a gente Então quando a gente Vai na cena A matemática Vê os relatórios São relatórios De programas Do que se passa Nos países centrais Depois da guerra Eu acho que aí Foi o quadro O mundo Mudou muito Depois da segunda Grande guerra No sentido De aparecer Em países Novos Independentes As antigas colônias Que começaram A ter a sua voz E aí começa O processo Do ICME Ouvir Esse pessoal Que agora Está Pleno Então Pleno Até certo ponto Mas já está Bem intenso E essa Essa É muito curioso Que há mais Membros No ICME Me corrija se eu estiver Errado Jair Acho que há mais membros Países aderentes Ao ICME Que ao IMO Há mais países Aderentes ao ICME Quer dizer Mais países Preocupados Então O ICME Começa a ganhar Isso Uma personalidade E começa a ser Ganhar uma certa Independência Não Deixando de entrar Em colaboração Com o IMO Isso é que o Jaime Deixou bem claro E a presença Os dois Mas agora Numa relação De Autonomia De respeito Mútuo O que é Essa é a grande Novidade Que surge Nesses últimos Anos Essa é coisa Matemática Educadores Matemáticos Começam a ter Uma voz E que era Uma coisa Não muito comum Nos primeiros Anos Depois da guerra A criação Dos comitês Regionais Como o IACME O CIM Que nós vamos Nos reunir O ano que vem A semana que vem É um indício Dessa abertura Porque é patrocinado Pelo ICME É um indício Dessa abertura De procurar Ouvir outras vozes E os Stanley Como Disse o Jarvis Os Stanley São Realmente A produção De um pensamento Que procura Ser o mais Abrangente Possível Procura ser O mais Abrangente Possível Eu lembro Como Do meu tempo Os primeiros Estudos Eram coisas Muito menos Elaboradas Uma coisa mais rápida E aos poucos Foram sofisticando Hoje os estudos São Produções Muito Muito Elaboradas Que leva Três Quatro anos Como disse E publicada Geralmente é a Spring Que publica Que é a Mais importante Editora Em matemática Do planeta Eu acho Que Essa Esse novo Aspecto Do ICME É o que Dá A educação Matemática E A matemática A relação Respeitosa Respeito Muto O que eu Gostaria também Que o Jair comentasse O que eu Vejo É a educação Matemática Como não Sendo Tão Matemática Hoje com o Novo Desenvolvimento Da Ciência E Tecnologia Educação Matemática Aparece Em Todas as Áreas Isso Já Numa reunião De 1900 Do British Association Houve Essa Levantaram Essa questão O indivíduo chamado Perry Eu acho Levantou a questão De que Bom Matemática Interessa Para todas As ciências Então Não são Só os Matemáticos Que tem Algo a dizer Sobre o ensino Da matemática Essa Essa frase Que eu tenho usado Várias vezes Do Perry E da British Association De 1900 Eu acho que Hoje se aplica Ainda com mais Intensidade Os matemáticos Dizem Estão Preocupados Já me deixou Isso bem claro Como São formados As pessoas Para serem Bons matemáticos Hoje O que nós Tendo que pensar É como São formados Matematicamente Aqueles que Irão Para Medicina Para Neuro Sobre Estudo Neurociências Que está Se Intensificando Muito Aqueles que Vão Para Outras Áreas Como O ICME Recomenda A esses Aos Educadores Do mundo inteiro Como fazer Uma matemática Mais ligada A essas Outras Coisas O Gromov Que é um dos Matemáticos Mais Importantes Ganhou o Prêmio Abre De 2009 O Gromov Diz Nós Temos Que formar Um Outro Tipo De Matemático Que se Relacione Muito Bem Com As Outras Áreas De Aplicações De Ciência De Engenharia Etc E Seria Muito Importante Não Só Não Digo A Subordinação Que não Existe Mais Do ICME Com O IMO Não É Uma Sobrevenção É Um Relacionamento Bom Mas Seria Interessante Ver O Esforço Do ICME Com As Outras Uniões Científicas E Ontem Mesmo Nós Tivemos Uma Pequena Conversa Sobre O ICSU International Council Of Scientific Unions Que Tem Uma Idealmente Seria O Conselho Das Uniões Científicas Apareceria O IMO Apareceria O I De Física Apareceria O I De Química As Várias Uniões Das Várias Ciências Essas Seriam De Algum Modo Conversariam No Ambiente Dessa International Council Scientific Union E O IMO Ou ICME Talvez Devesse Ter Mais Diálogo Com O ICSO E Pelo Que Nossa Conversa De Ontem Jair Isso É Uma Coisa Bem Difícil Talvez Esse É O Maior Desafio Que Existe Hoje Para Educação Matemática É Encontrar Diálogo Com Outras Áreas Que Não Então Quando A gente Vem Aqui No Brasil Para Criação De Uma Área De Ensino De Ciências E Matemática Talvez Essa Seja A Oportunidade De Botar Todo Mundo Junto Aquele Desculpe Falar De Uma Coisa Que Eu Participei Aquele Mestrado Ensino De Ciências E Matemática Da OEA Unicamp Em 1974 A Ideia Era Justamente Essa Abrir O Diálogo Nós Estamos Fazendo Sendo Professores De Matemática Não Para Preparar Indivíduos Para Serem Matemáticos O Número De Matemática No Mundo É Pequeno Não Há necessidade Tanto Matemático Mas nós Queremos Preparar Indivíduos Para Que Tenham Uma Participação Plena Na Sociedade E Indivíduos Preparados Para 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 Participação Efetiva Em Todas As Outras Ciências E Eu Gostaria De Ver O ICMIS Muito Mais Próximo Ao ICSO Do que É Talvez Com Organizações Com Que Na Verdade Não Valorizam A Matemática Muito Menos A Educação Matemática Há Muitos Cientistas De Muitas Áreas Que Não sabem Muito A Matemática Tiveram Experiências Que Não Foram Muito Brilhantes Quando Estudaram Matemática E Tentam Fazer Os Trabalhos Das Suas Áreas Com O Mínimo De Matemática Possível Claro Pode ser Eu estou A exagerar Com a Mania De que A Matemática É Importante Para Todos Pronto É Uma Questão De Debate E Eu Acho Eu Até Vou Mais Longe Do Que O Biratá Eu Digo Nós Temos Tratar Da Matemática Do Cidadão Não A Matemática Profissional Que Vai Para A Utilização Na Medicina Na Biologia Na Engenharia Não Antes Disso A Matemática Do Cidadão Olha Para Os Jornais Vê Televisão E Vê Os Números A Rular E A Dizer É Sim É Aquele Devia Ser Maior Que Aquele Tem Que Haver Um Sentido Crítico Relativamente Aquilo Que Aparece E Mais Tem Que Haver Um Questionamento Sobre Eu Quero Os Dados Sobre Os Gastos Em Saúde Nos Diferentes Estados Brasileiros Na Última Década Eu Quero Perceber Para Onde É Vai O Dinheiro O Dinheiro Dos Impostos Para Onde Vai As Pessoas Não Sabem Fazer Isso E Quando Eu Digo As Pessoas Não É Os Universitários Educados Se calhar Há pessoas De áreas Mais Afastadas Da matemática Que também Não Têm Esse Domínio Da matemática Básica Eu Diria A matemática A Esse Nível É Uma Ferramenta Que Qualquer Cidadão Usará Quando Entender Usar Agora Se Não Conhece Nunca Vai Usar Se Não Sabe Que Os Gráficos Podem Ser Distorcidos Para Aparecer Mais Do Que São Para Mostrar Que O aumento É Muito Grande Isto É 3% Vejam Grande Aumento Pois Pode Ser 3% Mas Então O 100% Estoura Com O Edifício É Preciso Mostrar O 100% E Não É Mostrado O 100% E Aliás Há Várias Pessoas Que Têm Feito Pequena Experiência Eu Penso Que O Mais Divertido E É Divertido E Nós Aqui Estamos Para Nos Divertir Também Não Somos Mas Mas O Ministro Da Educação Francês Não Sei Qual É A Formação Dele Nem É Muito Relevante Mas Foi Há Menos De Um Mês Na Televisão Como Qualquer Ministro Da Educação E Agora Nós Vamos Ter Um Em Portugal Também Vai Ser Assim Tem Visões Muito Radicais E Definitivas Sobre Por Exame Primário Os Alunos Têm Que Saber Isto Saber Aquilo Saber Aquilo E Rapidamente Cada Ano Tem Que Avançar Se não Está Fora Bom E Então O jornalista Muito Subtilmente Os bons Jornalistas São Assim Conseguem Colocar As Questões Sem Os Entrevistados Perceberem Que Estão A Ser Questionados Então Este Conhecimento É Básico Está Aqui Um Livro De Revisões Do Quarto Ano Escolaridade Vamos Resolver Um Problema Diz O Ministro De Educação Vamos Se é Do Quarto Ano É Elementar É Muito Simples Qualquer Um Pode Fazer Então O Ministro De Educação Não Sabe Fazer Muito Bem E A Questão É Assim Se Está Em euros Visto Que É A Moeda Comum Europeia Se 10 Objetos Custam 22 Euros 15 Objetos Quanto Custam E O Ministro O Que É 10 Objetos Custam 15 Euros Quanto Desculpem 10 Objetos Custam 22 Euros Quanto Custam 15 Objetos É Isso Ah Sim Então Deve ser 16 Euros E Meio Então 10 Custam 22 15 Custam 16 E Meio Não 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 Sabe Que Contas O Ministro Fez O Cálculo Mental Que Toda A Gente Tem De Saber Fazer Mas Nem Sequer Conseguiu Ver Em Direto Na Televisão E Está Gravado E Aparece No Youtube Podem Lá Procurar Luc Chattel Luc Chattel Não Viu Que 15 Tinha De Custar Mais Do Que 10 Se 10 Custam 22 15 Não Pode Custar 16 E Não Viu Isto Leva Nos A Pensar Leva Nos A Pensar Que Visão Tem O Mais Alto Responsável Da Educação Em França Em França La France E Está A Obrigar As Crianças Da Escola Primária A Aprender O Que Ora Bem É Nossa Obrigação Intervir Dizer Eles Precisam Mais De Estatística Do Que Sei Lá Raízes Quadradas Precisam Mais De Estatística E De Perceber E Interpretar Gráficos Elementares Por Exemplo E Provar Intervir Agora Claro Quando Nós Vamos Ao Nível Como O Biratan Colocou Não É Só A Matemática Para Os Matemáticos Ou Matemáticos E Engenheiros Há Toda A Nova Área Das Ciências Da Saúde Que Tem Outro Tipo De Necessidades Bom Isso É Mais Fácil De Algum Modo E É O Estudo 20 Do ICMI Que Tenta Ver Qual É A Matemática Usada Lá Fora Na Indústria E Qual É A Matemática Ensinada No Ensino Superior E Estão Em Sintonia Ou Não Bom E A Resposta Simples É Não A Matemática Que É Usada Na Indústria É Uma Matemática Consideravelmente Diferente Do Que A Matemática Clássica Tradicional Que É Ensinada No Ensino Superior Mesmo Em Cursos De Engenharia Bom Quais São As Necessidades Da Indústria O Que É Preciso Fazer Mais Teórico Mais Prático Enfim Isso Está Sujeito A Debate Que Experiências Interessantes É Uma Coisa Curiosa Da Experiência Do ICOMI Tentar Descobrir Bons Exemplos Que Não São Necessariamente Reprodutíveis Mas Bons Exemplos Que As Pessoas Possam Estar Mais Em Detalhe Para Buscar Inspiração E Na Indústria Que Bons Exemplos De Formação De Pessoas Na Área Da Matemática Existem E Que Questões É Que Se Podem Tirar Daí A Ligação Com Por Exemplo A Física Poderia Parecer Mais Fácil Mas Não Tem Sido Fácil A Nível Do Ixu Nos Documentos Oficiais Conseguir Que A Palavra Matemática Apareça Uma Vez É Uma Luta Titânica Há O Reconhecimento Da Importância De Modulação De Situações Reais Mas Não Da Matemática Da Contribuição Matemática Além disso O Ixu É Uma Organização De Organizações Dificulta Muito Trabalhar Talvez Com O Equivalente Do Icmi Para Física Mas Não Há Equivalente Do Icmi Para Física Mesmo Em Portugal Eu Tenho Essa Experiência A Associação De Professores De Matemática Que É Uma Associação Muito Ativa Que Envolve Muitos Milhares De Professores De Matemática Para Um País Pequeno Como Portugal É Significativo Não Há Associação De Professores De Física Há Associação De Professores De Física Que Trata De Todas As Questões E Quando Houve Há Alguns Anos Por Via Da Tecnologia Eu Estive Envolvido Numa Proposta De Colaboração Entre Associação De Professores De Matemática E Sociedade De Física Não Resultou A Sociedade De Física Disse Que Não Estava Interessada Acabou Não É Fácil A Colaboração Eu Entendo Que Os Alunos Não São Alunos De Matemática Ou Alunos De Física Alunos De Química Alunos De Biologia São Os Alunos Que Ouvem Tudo Se Os Professores São Os Desenhadores Do Currículo Os Formadores De Processores Não Trabalham Em Comum Dificilmente Terão Um Sucesso Estrondoso Porque Estão A Dar Pedaços Eventualmente Não Compatíveis De Conhecimento Alunos Que São Uns E Que No Fundo São Obrigados A Escolher Ah Eu Gosto De Matemática Física B Ou Ao Contrário Sim Eu Adoro A Física Matemática Que Horror Conhecem Os Blogos Na Internet Eu Odeio Matemática Há Muitos Blogos Desses Ora Não É Possível Odear A Matemática E Adorar A Física Não Devia Ser Possível Mas Isso Professor Viratã Eu Não Sei Como Fazer É A Questão Eu Acho O Problema Mais Sério Desviando Um Pouco De Organização Internacional Eu Acho Um Dos Problemas Mais Sérios Que A Gente Tem Em Matemática É A Questão Da Linguagem Eu Fico Muito Feliz Que Se Vai Ter Um Estudo Sobre Linguagem Porque Se Criou Uma Isso Tem Vários Estudos Eu Publiquei Alguns Trabalhos Tratando Disso É Uma Linguagem Que Intimida Que Bloqueia O Acesso As Ideias Matemáticas Uma Linguagem Que Se Tornou Quando A Gente Estuda Narrativas Do Ponto De Vista Linguístico A Questão Da Matemática É Aquela Que Se Tornou Hermética Fechada E Ninguém Penetra Nessa Linguagem Só Os Iniciados E Até No Dia A Dia Quando A Gente Tem Algum Conversa Com Colega Matemático A Linguagem Dele É Diferente Até Para Contar Uma Piada É Uma Coisa Parece Que Então Essa Questão Da Linguagem Eu Acredito Que Seja Realmente A Grande Barreira E Se A Conseguir Uma Linguagem Tornar Matemática Tornar A Linguagem Natural A Língua Comum Expressando Coisas Matemáticas Como Expressão De Fatos Matemáticas Eu Acho Que Esse Seria Um Primeiro Passo Não Existem Alguns Estudos De História Da Matemática Mostrando Como Os Avanços Da Matemática Estão Próximos A Avanços Da Linguagem Mas De Algum Modo Elas Vão Se Distanciando Da Linguagem Que É Linguagem Popular Isso Chega No Problema Da Linguagem Não É Só Em Matemática Nós Tivemos Há pouco Tempo Uma Grande Polêmica Aqui No Brasil Sobre O Que É Linguagem E A Linguagem Talvez Seja De Todos Os Elementos Que A A Sociedade Talvez Seja Aquele Que Sirva Melhor A Exclusão E Quando Se Fala Em Matemática Essa Exclusão É Praticamente Total Então Eu Não Sei Qual É A Orientação Do Ick Mestani Sobre Matemática Sobre Linguagem Perdão Não Sei Qual É A Orientação Mas Seria Muito Importante Que Ali Se Tocasse Na Questão Da Linguagem Como Elemento Fator De Exclusão Na Matemática Porque Coenas Eu Acho Que Esse Talvez Seja Um Problema Crítico Daquilo Que O Gromov Diz Nós Precisamos Nos Aproximar E Saber O Que Está Acontecendo Ele Diz Temos Que Sair Da Nossa Torre De Marfim E Essa Torre De Marfim Que É A Mesma Metáfora Que Eu Uso Para As Gaiolas Epistemológicas Lá Dentro Da Gaiola Você Fala Uma Linguagem Que Só Aqueles Que Estão Dentro Da Gaiola Entendem Então Na Hora Que Você Sai É Muito Difícil Você Comunicar Porque Você Não Tem A Linguagem Dos Que Estão Fora Da Gaiola Eu Acho Que Esse Talvez Seja O Maior Obstáculo Que A Gente Tem Para Fazer Uma Matemática Mais Cidadã No Sentido Amplo Gostei Muito Do Seu Apelo A Uma Matemática Para Cidadania Sugestão Para O Secretário Hickman Quem sabe Propor Um Study Group Sobre A Matemática Para Cidadão Ou Matemática Para Cidadania Eu Acho É A Questão Da Linguagem Linguagem Matemática Fechada Hermética Formal O Hilbert No famoso Congresso De 1900 Onde Ele Dá Os 23 Problemas Logo No Início Ele Diz Olha Os Problemas Não Estarão Resolvidos Enquanto Você Não For Capaz De Contar Esse Problema E A Solução Para O Primeiro Homem Que Você Encontra Na Rua E Eu Acho Que Isso Aí Permanece Talvez O Grande Obstáculo Na Educação Matemática Eu Diria um Pouco Desculpe Mas Acho Que Não E É O Desafio Para O ICME E Então Eu Vou Devolver Com Outro Desafio O Próximo ICME Que Vai Ser Em 2012 Na África Do Sul Na Coreia Do Sul O Próximo ICME O ICME É O Congresso Internacional De Educação Matemática Que Se Realiza Todos Os Quatro Anos Alterou Um Pouco A Sua Estrutura Para O Tornar Mais Aberta E Então Foi Transformado Um Tipo De Secções Que Chamava Discussion Groups Grupos Discussão E Esses Grupos Discussão Neste Mente São Um Tema Totalmente Aberto Qualquer Grupo De Pessoas Pode Propor Um Tema E Uma Organização Desde Que Depois Se Responsabilize Para A Respetiva Organização Seguindo Regras Mínimas Naturais De Divulgação E De Abertura Do Próprio Discussion Group Qualquer Tema Desde Que Seja Minimamente Fundamentado Pode Ser Proposto Para Esses Discussion Groups Desses Grupos De Discussão Portanto Está O Desafio Para Este Tema E Outros Que Qualquer Um Entenda Que Seja Relevante A Um Nível Internacional Obviamente Convém Que A proposta Inclua Pelo Menos Dois Países Mas É Importante E É Uma Coisa Que O ICMI Tem Tentado Fazer Ter Uma Atividade O Mais Aberta Possível Organizada E Exigente Mas Que Não Haja Uma Restrição A Priori De Temas Nobres E Temas Não Nobres O Que Nós Temos É De Fazer Um Trabalho De Qualidade Uns Terão Mais Influência Que Outros Eventualmente Mas Isso É Tudo Como Na Evolução Das Ideias Há Ideias Que Vão Ficando Para Trás E Ideias Que Vão Dando Frutos Mas É É Um Ponto Que Eu Queria Salientar Inclusive É Porque O ICMI Depende Da Ligação Com Os Países Através De Uma Coisa Chamada Representantes Do ICMI I CMI Representatives Os Representantes Do ICMI Em Cada País Estão Encarregos De Trazer Informação Sobre O Que Se Passa Nesse País E De Levar De Volta As Atividades Internacionais Do ICMI Para Serem Envolgados Nesse País Bom Nós Temos Muitos Países Da América Central E Do Sul Que Não São Sequer Membros Do ICMI Membros Associados É Os Tais Membros Que O Viratá Um Bocado Falava De Não Serem Membros Da União Matemática Internacional Que Tem Um Certo Número De Regras De Produção Matemática Por Exemplo Para Ser Membro Da União Matemática Internacional O ICMI Não O ICMI Só Quer Que Haja Alguém Que Minimamente Represente Todos Os Que Se Preocupam Com Educação Matemática Nesse País América Central E Do Sul Está Muito Pouco Representada E Alguns Países Que São Membros Do ICMI Não Nomearam Representante Ou Representante Está Adormecido O Que É Um Grave Entrave À Cooperação Internacional O ICMI Pretende Abrir O Mais Possível E Tentando Ser Mais Organizado Mas Ter Uma Maior Ligação Com Toda A Comunidade E Essa Atuação No ICME 12 Da Coreia do Sul Que Será em Julho Do Próximo Ano De Ter Os Grupos De Discussão De Tema Totalmente Aberto É Uma Indicação Nesse Sentido Mas Tem Que Haver Propostas Se Ninguém Propuser Grupos Discussão Não Haverá Grupos Discussão O Que Será Pera E Tem A 30 Para Propor As Propostas Caso Que Alguém De Junho Para Propor Dentro Do Prazo Bom Eu Acho Que Nós Ainda Tem Algumas Minutos Eu Gostaria De Levar Essa Conversa Um Poco Para Conversa Que Começou No Primeiro Dia De Congresso Quando Alguém Do Plateau Coloquei A Questão De A Aproximação De Campo De Pesquisa Como Campo Profesional E Eu Acho Que A Talvez Já Me Focou Nessa Quando Falou Que Talvez Os Livros Não Estão Tendo O Impacto Que Poderia Ter Eu Gostaria De Saber Se ICMI Tem Alguma Política Nessa Direção Um Problema Com Os Livros Dos ICMI Estadios É Que Acabam Por Ser Relativamente Caros Eu Diria Que Todos Os ICMI Estadios Deviam Fazer Parte Das Bibliotecas Todas Instituições Onde Se Faz Educação Matemática Mas Isso Não Tem Funcionado Muito Bem Eu Penso Que Qualquer Pessoa Trabalha Educação Matemática Mostre Os 17 Estudos Já Publicados Pela Springer Efetivamente Uma Editora Muito Prestigiada Que Asegura Uma Boa Distribuição Mundial Diz A Minha Área Existe Educação Matemática Existe Estão Aqui 17 Volumes Feitos Por Todos Os Maiores Especialistas Do Mundo Na Área Portanto Esta Área Com Área De Investigação Existe A Definição Formal Do que É Educação Matemática Pode Ser Mais Complicado Mas Eu Não Estaria Muito Preocupado Com Definições Precisas Agora Como é que Esses 17 Volumes Chegam A Todo Lado Então A Política Do ICMI Tem Sido Tentar Colocar Na Internet De Preferência Gratuitamente Versões Digitais Desses Volumes E Tem Feito Negociações Com As Editoras Nesse Sentido E Já Conseguimos Um Bom Avanço Os Cinco Primeiros Estudos São Os Mais Antigos Mas Vocês Podem Não Acreditar Continuam A Ser Vendidos Esses Livros Há 20 Ou Mais Anos Os Cinco Primeiros Estudos Do ICMI Já Estão Gratuitamente Disponíveis Na Internet Se Acessarem A Página Foi Publicados Pela Oxford University Press Os Primeiros Cinco Volumes Se Acessarem A Página Oxford University Press Diretamente Tem Que Pagar Se Acessarem A Página Via Página Do ICMI Podem Descarregar Os PDFs Gratuitamente E A Nossa Política De Tentar Disseminar Estes Volumes O Mais Possível É A Contribuição Para O Incentivo Na Investigação Na Área De Educação Matemática E Portanto A Contribuição Para Uma Identidade Da Área De Pesquisa Educação Matemática Que Os problemas A área Da Educação Matemática Não Vem Só Da Matemática Vem Também Da Área Da Educação Porque Muitas Vezes Da Área De Educação Há 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 Compreensão Sobre A Complexidade Matemática Dos Estudos Envolvidos E Portanto A Educação Matemática Não Pode Prescindir Da Colaboração De Ninguém Psicólogos Educadores Linguistas Todos São Importantes Para Colaborar Mas A Educação Matemática É Uma Área Específica Que Precisa De Ser Desenvolvida Por Si E Então O Que O ICMI Pode Fazer É Mostrar Vejam Existimos Somos De Qualidade Até Temos Várias Medalhas Filtz A Colaborar Nos Estudos ICMI É Os Estudos ICMI Pass Autopropaganda São Dos Melhores Volumes De Abrangência Que Têm Sido Publicados Na Área Nos Últimos 20 Anos Digamos E A Ideia Que Haja Sempre Três Novos Volumes Cada Quatro Anos É Muito Dispendioso A produção De um Volume Destes Mas Entendemos Que É Do ponto De vista Internacional A melhor Contribuição Que Nós Poderemos Trazer Para a Área De Educação Matemática Porque Os Congressos São Interessantes Para os Contatos Mas Dos Congressos Como Prova Para Terceiros Fica Pouco Então Esses Estudos ICMI Produzidos Com Todo Cuidado E Rigor Por isso É que Demoram 3 4 Anos A Produzir Só Escrever Um Livro Vamos Escrever Um Livro Está Publicado Não É uma Coisa Que Passa Por Muitos Muitas Fases De Produção E Eu Acho Que Colaborar Se Tiverem A Oportunidade De Colaborar Com O Estudo ICMI Verão Que É Uma Experiência Única Enquanto Tal A Lulú Já Participou Não Se Calhar Também Poderia Falar O Que Foi Participar Nesse Estudo ICMI Mas Se Não Dava Micromone Para mim Não Ela Já Sabe Que É Perigoso Mas Se Calhar Não Sabem Esse Estudo ICMI Bom Eu Não Sei Se O Gratão Gostaria De Faz Um Comentário Sobre A A A A A A A A De Pesquisa E Campo Profissional Bom Eu Acho Que É Isso Aí Quer A Produção Dos Pesquisadores Que Estão Nesses Livros Deve Se Tornar Acessível Acessível E Aí Cai Outra Vez Na Questão Da Linguagem Algo Que Possa Ser Lido Por Professor Na Sala De Aula O Ideal Seria Que O Professor Em Sala De Aula Lesse Como Ele Diz O Educador Matemático Deveria Mostrar Olha Eu Tenho Essa Coleção Nos 17 Volumes Custa Mais Do Que O Salário Dele Agora Aparece Essa Oportunidade De Fazer O Download Baixar Um PDF Que É Uma Coisa Muito Boa Tá Aparecendo Isso De Algum Modo A 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 Estimular Isso Quem sabe Engajar Pessoas Para Traduzir E quem sabe Engajar Pessoas Para Não só Traduzir Do ponto de Vista De Língua Um inglês Sofisticado Para o português Ainda mais Sofisticado Não acessível Aos professores Mas Uma Língua Uma Linguagem Que Seja Popularizada Se a A gente Puder Chamar Assim Com Todo Risco De Usar Essa Palavra Mas A gente Tem Que Entrar Nessa E Por Isso Que Uma Das Minhas Linhas De Trabalho É Falar Em Ficção E Não Tem Nada Mais Se Transformar Alguns Desses Estudos Em Umas Obras De Ficção É Tão Importante E Com Isso Você Tem Apelo O Nosso Malbata É Um Exemplo De Uma Pessoa Que Fez Coisa Desse Tipo Eu Acho Que A Questão Da Linguagem É A Coisa Crítica É A Maior Barreira Que Existe Entre Pesquisa E Uso Em Sala De Aula Bom Para Finalizar Na Verdade Eu Vou Agora Participar Na Outra Conferência Que É Essa De Linguagem Então Mas Eu Temo Que A Sua Preocupação Sobre Linguagem Não Vai Ser O O Preocupação Principal Dessa Congresso Eu Acho Que Vamos Ver Bom Sendo Bom Britânico Nós Começamos Às 9h14 E Nós Vamos Terminar Às 10h14 Então Só Falto De Agradecer Nossas Duas Panalistas E Para Vocês Para Sua Atenção 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 Atenção